A gente pode ajustar também algumas formas, tem uma coisa que eu gosto de evitar, por exemplo, tá vendo aqui, quando eu vejo o meu cavalinho de frente, ele ainda tá bem chapado aqui, os pontos estão bem alinhados, eu poderia, por exemplo, selecionar alguns pontos aqui do meio e tirar eles um pouquinho do alinhamento, assim, só um pouquinho. Só o suficiente pra quê? Quando eu ver isso em 3D, ele não vai tá tão chapado, ele vai tá mais... vai ter um gordinho aqui do lado, sabe? Talvez aqui, por exemplo, podia ter um gordinho legal, assim. Ou então, ao contrário, talvez essa parte eu vou jogar mais pra dentro um pouco, pra fazer essa parte do queixo. Tá vendo, ó? Como o Miho vai duplicar os detalhes todos pra mim mesmo, pode ser uma boa você mexer um pouquinho nesses detalhes pra evitar dele ficar lisinho, né? A vantagem de trabalhar em 3D é justamente que a gente pode fazer as coisas com volume, etc. Aqui, por exemplo, também, ó, essa frente aqui eu posso tirar um pouquinho do alinhamento, eu acho. Assim, ó. Vou fazer um pouco a forma do peito dele aqui, hein? Tá vendo? Mesmo com um pouco polígono, assim, só de você tirar um pouquinho, é... um pedaço, assim, do alinhamento, já dá um detalhe legal. Bom, é coisa simples, não é só o suficiente pra quebrar a bidimensionalidade, né? Então, essa parte do olho, eu vou ficar um tempão brigando com ela. Eu vou deixar pra depois, não sei se... Se eu fizer um vídeo sobre isso, vai ser muito mais chato. Esse vídeo aqui já vai ser difícil, chato. Imagina eu ficar fazendo esse olho aí. Mas, basicamente, o que eu queria passar sobre o Mox Modeling, eu já falei. Tá. Tem que exercitar, não tem jeito. Tem que treinar aí. Eu vou mexer mais nessa orelha também. Vou deixar isso pra outro vídeo. Então, bom, basicamente o que eu precisava passar era isso, tá? Foto de referência, sempre usar foto de referência. Pra garantir que a sua proporção vai ficar certinha, tá? Não esquece os três eixos do... Realismo, entre aspas. Proporção, iluminação e materiais. Isso vale pro bleder, isso vale pra desenho, pra pintura, pra qualquer coisa. Foto de referência. Se você não quiser usar essa foto de referência que eu botei no Classroom, você pode pegar outra, tá? A única coisa é o seguinte. Pras outras peças do xadrez, basta uma foto. Pra fazer o peão, por exemplo, o peão tem simetria radial. Basta uma silhueta dele, você faz um igual, sem problema. Bispa, rainha, quase todos. A gente pode dizer isso. O cavalo não dá. Se você só tiver uma foto do cavalo de lado, na hora de dividir a tela do bleder e modelar de frente e de lado, ao mesmo tempo, você vai apoiar muito. Não recomendo. Você vai perder seu tempo. Então, pode usar qualquer foto de referência que você quiser, desde que tenha a visão frontal e a visão lateral. Agora você tá fazendo isso só com uma peça de cavalo, mas no dia que você quiser modelar uma coisa mais complicada, um carro, uma pessoa, uma cabeça de um personagem, você vai precisar de uma referência frontal e uma referência lateral. Às vezes até mais do que isso. Então, pode usar qualquer uma, mas tem que ter as duas visões, senão você vai apanhar à toa. Você não quer usar essa referência que eu botei lá, ou você não pode pegar ela por algum motivo qualquer. Tá difícil de achar referência no Google Imagens ou sei lá onde você tá procurando. Desenha. Lembra? Do papel, do lápis? Pega uma folha de papel, pega sua régua, desenha a referência. Desenha o cavalo de frente e de lado, usa uma régua pra alinhar, né, tudo, alinhar a altura do olho, do nariz, do queixo, etc, etc. Desenha as duas peças, escaneia ou tira uma foto, tem que tirar uma foto bem retinha, né, se você conseguir botar a câmera bem paralela, o ideal seria escanear. E usa esse desenho como referência. Você pode fazer isso em todos os trabalhos dessa disciplina, qualquer coisa que você quiser fazer em 3D, você mesmo pode desenhar referência também, não precisa pegar na internet, tá? Mas sempre visão frontal, visão lateral. Divide a interface do Blender, importa a referência, cria a sua caixa lá, entra logo no Edit Mode pra não tirar o ponto de origem do lugar, vai arrastando os pontinhos, estrudando e dando Ctrl R, bem devagarzinho, tá? Sem correria. Começa com a parte bem, não precisa fazer igual eu fiz, você pode começar da base, por exemplo, pode começar da orelha, pode começar de onde você quiser, mas vai bem devagar, tenta visualizar aonde que as linhas vão entrar, pra você criar a forma que você quer, vai estudando com calma, ok? Tá esquisito, tá difícil, tá estranho? Seleciona um pedaço, deleta e começa de novo. É bem mais rápido deletar e fazer de novo do que ficar brigando com os vértices depois que eles já estão no lugar errado, ok? Acho que por enquanto é isso. Não tentem mexer com o material ainda, a gente vai fazer isso na próxima etapa desse exercício, tá? Concentra, por enquanto, em fazer o cavalo, concentra em trabalhar com Box Modeling, tá bom? Depois a gente vai treinar isso mais, mas vocês têm que aprender isso com muita calma agora pra não dar erro depois, tá bom? Boa sorte aí, qualquer dúvida é só me procurar. Então, eu vou deixar o que eu faço, né? Então, eu vou deixar o que eu faço, né? E aí, eu vou deixar o que eu faço, né?